Oi pessoal, tudo bem? Então hoje o que a gente vai ver? A gente vai ver uma aula meio que universal, nesse caso aqui, que seria como transformar sua sequência de imagens em um vídeo. Então todo o Hand Offline e até a Engine em si, ele não gera o vídeo automaticamente, ele vai gerar imagens a cada frame, seu vídeo tem 60 imagens por segundo, ele vai gerar 60 imagens só para gerar um segundo de vídeo, 130, 30, certo? Então aqui ele vai gerar esse e você vai ter que se virar depois para transformar esse vídeo. E existem várias opções aí, até online tem a opção, mas a gente vai ver aqui uma opção que é profissional e gratuita ao mesmo tempo, certo? Para isso ele é, como tem, imbatível, certo? Então aqui eu tenho minha sequência de imagens, para você ter uma noção. Então aqui sai do render Quill, que seria esse render da Engine que sai a sequência de imagens, então ó, então meu vídeo tá aqui, só que quadro a quadro, certo? Então aqui eu posso até, de certa forma, ver mais ou menos o vídeo. Então aqui vamos pegar essa sequência e transformar no vídeo. Então qual programa usar? Certo? Então aqui o que que eu uso e recomendo? Da Vinci Resolve. Ele é muito bom e ele tá no nível profissional. Certo? Então aqui como é que eu acho ele? Você entra no Google, certo? Certo? Então aqui até no Bing. Coloca Da Vinci Resolve. Ali? E se você ver, Wonder, Sherry, Movavi, pula. Vai atrás de Black Magic. Black Magic é desenvolvedora mesmo. Agora é muito bom. Então aqui você entra. E aqui vai ter Blink. Vai dar de só um botãozinho aqui. Daqui você vê até onde foi usado nos filmes, ó. Então é bem utilizado. Então aqui vai ter duas versões. Certo? Tem a versão paga. Ele dá mais opções pra você. E tem a versão básica, que seria essa. Que pra gente, nessa... Só transformar em sequência de vídeo, depois jogar pro YouTube, ou jogar pra qualidade de vídeo diferente, ele dá e sobra. Então aqui você escolhe essa. E vai no Windows. E aqui ele vai pedir os seus dados, obviamente. Então você coloca o seu dado, sobrenome, não precisa de empresa, e-mail, etc e tal. Aqui você não precisa colocar. E, resiste e baixa. Então ele vai gerar o link aqui pra você estar baixando. Se ele não já baixar automaticamente, eu não me lembro muito bem. Certo? Caso não, ele manda pro seu e-mail. Mas eu acho que é direto o navegador. Pelo que eu me lembro. Então resiste e baixa aí. Certo? Então depois que você baixar, você instala ele normalmente. Qualquer programa. E, é... Você vai abrir ele. Vai ter esse íconezinho na tua... No teu desktop. Ou aqui. Iniciar. Você vai encontrar ele em algum canto aqui. Certo? Eu já coloquei ele aqui. Então quando você abrir ele. Que que vai aparecer aí pra você? No meu já vai aparecer diferente. Mas a primeira vez que você abre ele. Ele vai aparecer uma telinha mostrando. O que tem de novo. Nesse programa. Certo? E depois. Quando você passar isso. Vai ter uma telinha dizendo. Se você quer configurar automaticamente ele. Ou pular. Então eu recomendo você não configurar automaticamente. Certo? Porque você pode ter vídeos variados aí. Você pode ter vídeo pro Instagram. Pode ter vídeo pro YouTube. Pode ter vídeo 16x9. Pode ter vídeo 9x16. Então varia muito. Então. Exatamente até o sentido da aula. É te ensinar a usar ele. Sem estar configurando automaticamente. Então você pula isso. Certo? Quando você pular. Ou ele vai abrir o programa. Certo? Ele vai abrir lá pra você. Então você fecha. O programa. Certo? Fecha ele. Então quando você abrir novamente. Ele já vai abrir nessa telinha. Aqui. Um dos projetos. Então ele já abre. Perguntando. Vamos criar um projeto novo. Então você cria um projeto. Tá? Coloca o nome. Aula. Coloca aqui da Vinci. Tá? Então ele vai me abrir. Então aqui. Tem essa aqui. Pode assustar de início. Imagina aquela coisa. Só foca no que você precisa. Você até gerar um vídeo. Então vamos lá. Então aqui pessoal. Você vem em mídia. E o que acontece em mídia? Em mídia ele vai ter acesso a você no HD. Onde é que está o teu vídeo. Então aqui. Eu costumo colocar o meu vídeo. Tem que atualizar o nome da pasta. Tá? Vídeo é 4. Então a sequência está lá. Tá vendo? Então ele já vai identificar isso como vídeo. Porque está sequenciado com numeração. Então ele já vai entender isso. Ó lá. Então você pega e solta aqui. Você pode até ter uma prévia aqui ó. Certo? Então daqui você pode jogar no cut. Ou pular para edit. Pode ser edit. Certo? Aqui. No editar ele permite. Certo? Ele tem permissão de fazer algumas coisinhas nele. Coisas mais avançadas ele vai cobrar. Quer dizer olha. Usa a versão. Paga. Mas colocar nome no vídeo. Essas coisinhas ele vai deixar. Não tem problema não. Então tem outras coisinhas aqui. Ruja. Se adicionar efeitos. Sepia. Efeito contraste. Efeito blur. Coisa assim. Certo? Aqui vai ter cor. Então para você corrigir a cor. No teu vídeo. Então tem um monte de controle aqui. Diferente. Você está corrigindo. Acho que eu fiz besteira aqui. Mais. É basicamente o controle. Que a gente tem dentro até da engine. Só que aqui ele é mais. Esmiuçado. Detalhado. Certo aqui. Vai ter até para som aqui pessoal. Ó. Você controlar o áudio. Adicionar uma faixa de áudio. E controlar isso. E aqui vai ter. A saída. E aqui você pode fazer recorte. Certo pessoal. No edit. Você pode recortar o vídeo. Eu quero cortar aqui. Ó. Ah. Eu quero fazer um fade in. Fade out. O vídeo vai começar com um. Mas ele é bem. Bem intuitivo. Certo. Então aqui pessoal. Eu não devia ter recorte. Não vou deixar ali. Eu não vou. Acho que eu não vou gerar um vídeo. Acho que dá para gerar. Ele é curtinho. Tem. 40 segundos. Não. Não 40 segundos não. É menos. Mas mesmo assim. Certo. Então ele tem. Isso. Para você estar. Trabalhando aí. Então vai ter o delivery. Então o delivery você vai. Dando a saída. Esse vídeo. Então aqui tem uns presets. Prontos. Ali em cima. Acho que no seu. Vai ter até mais opções aí. Aqui o meu. Está meio desatualizado. Desatualizar. Eu acho. E tem mais opção. Aqui em cima. Mas eu recomendo. Sempre usar o costume. Você pode estar. Configurando. As coisinhas. Então aqui. O que que eu uso. Normalmente. Eu uso. MP4. Certo aqui. Tamanho depende. Do seu vídeo. Então se seu vídeo. Vim. É. Grande. Você vai ter que configurar. Antes de. Jogar. Deu vídeo aqui. Vai ter que configurar aqui. Certo. Antes de qualquer coisa. Chegou no vídeo. Você vai ter que configurar aqui. Que você quer ter ouvido a 60. Ou a 30. Ou a 120. Certo. Você vai ter que abrir primeiro. Depois que configurou aqui. Aí. Você joga o teu vídeo. Para editar. Infelizmente. Ele trabalha assim. Meio estranho. É. Tá aí. É. Então aqui. Você coloca o nome do teu vídeo. E. Um terço. Você já comprime. Ele vai comprimir. Isso. Ele assim. Um terço. Mas se você tem o vídeo. Bem com a quadrada monstruosa. Ele vai comprimir esse mesmo um terço. E fica imperceptível a compressão. Quanto maior. Melhor. Certo. Nessa opçãozinha aqui. Então. 80.000 KB. Tá ótimo. Teu vídeo vai ficar gigante. Vai. Mas se você quer ter resultado. Na saída lá. Onde você for jogar. Por exemplo. É a melhor forma. Então. Aqui. Você vem. E adiciona. Aqui. Então. Ele pegou meu nome. Eu vou salvar onde? Vou salvar na área de trabalho. Verdade não. Vou colocar aqui. Em. Imagens. Não é o lugar. Direito. Mas vamos lá. Aliás. Eu vou colocar na saída. Da minha. Pastinha aqui. Onryo 4. Tem que colocar espacinho. Onde que ela está. Entendeu aqui ó. Aqui. Eu vou jogar aqui também. É vídeo. Então ele não vai se misturar não. Então você vem e salva. Então. Beleza. Ele não começou. Aqui para adicionar uma fila. Você pode ter vários. E qual o ponto fraco dele? Por não ser pago. Ele não vai usar sua placa de vídeo. Para acelerar o vídeo. Então. O render do vídeo. Vai ficar um pouco mais devagar. Na verdade. Consideravelmente mais devagar. Certo. Mais é o custo. Que você vai ter. Por não pagar. Por esse software. Então ele vai demorar mais. Para gerar o vídeo. Então você vem. E render all. Então aqui eu vou achar ele ó. E ele está aqui. Então está com 31 megas. Esse pedacinho de nada de vídeo. Então eu transformei. Minha sequência de imagens. Em um vídeo. Então eu recomendo muito. Estar usando ele. Existem outras opções aí. Como eu falei. Adobe After Effects. Faz isso o Premiere também. Só que eles são pagos. Existem algumas ferramentas online também. Que já faz isso automaticamente. Para você. Só que aquela coisa online. Você não vai ter o nível de controle. Que você tem com esse programa. Certo aqui pessoal. Então. Basicamente. Seria. Isso. Para você entender. Que você pode estar usando esse programinha de graça. Não só para isso. Ou até editar um vídeo. Se quiser. Está aí. Certo pessoal. Então se você curtiu. Lembra de deixar o like. Seguir o canal. E compartilhar com os amigos. Até mais pessoal.